MÚSICA 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 O palco do momento é Passador de tigureirinha, revendo a foto Com o menino, tem o menino de jantar Não vai agarrar, não vai me dizer assim Tu tá querendo Eu disse o mais gravando tudo ao vivo Tu tá querendo Gravaçando, quer ouvir Tá doidinho Tu tá querendo Gravaçando, quer ouvir Tu tá no limão e do jovem Tu tem o bag e tu sabe que ele tem É uma comida Uma luna e uma morena É uma comida Uma luna e uma morena Só pra ver quem decima Ó mim, mas eu disse décima Ó babi que decima Ó mim, mas eu disse décima Desce morena, só minorinha Desce morena, vai Desce morena, só minorinha Desce morena, vai Eu disse desce morena, só minorinha Desce morena, vai Eu vou convidar Eu vou convidar Uma luna e uma morena Uma luna e uma morena Ó babi que decima Só me, mas eu disse décima Ó babi que decima Só me, mas eu disse décima Desce morena, só minorinha Desce morena, vai Desce morena, só minorinha Desce morena, vai Eu vou convidar Uma luna e uma morena Eu vou convidar Uma luna e uma morena É ver a porta, é ver a porta Desce morena, só minorinha Desce morena, só minorinha Desce morena, vai E te se te se te se bem more E te se te se deve sobe bem more Diz e dancei morena, só a melhoria, dancei morena Diz e dancei morena, só a melhoria, dancei morena Diz e dancei morena, só a melhoria, dancei morena